Quase que todos, né? Meu libertador, me tomem em suas mãos. Vocês desejam ser tomados nas mãos de Jesus? Aleluia! Então diga, Jesus, eu quero ser tomado em suas mãos. Aleluia! Rosa de Saron Vamos lá! Ele é meu libertador, me tomem em suas mãos. De novo, convida! Rosa de Saron Estrela da manhã Oh! Meu libertador! Meu libertador Deixa ele te carregar. Me tomem em suas mãos. Então diga! Eu não quero viver mais pra mim. Eu não quero mais ser como eu quero. Vou deixar Vou deixar Vou deixar Teu Espírito agir Vou me derramar Em Tua presença Fala! Te adorarei Te adorarei Te exaltarei Porque Tu és a minha esperança Campaign 2 Ében Eu amarei Porque Tu és a minha herança Rosa de Saron Estrela da manhã Estrela da manhã Glória a Deus Meu libertador Me dão em suas mãos Me dão em suas mãos Adore, balança as mãos pra eles Rosa de Saron Rosa de Saron Estrela da manhã Meu, meu, meu libertador Meu libertador Passeia com ele, caminha com ele Eu não quero viver mais pra mim Eu não quero mais ser como eu quero Vou deixar Vou deixar meu destino Vou me derramar Vou me derramar Em tua presença Eu não quero viver mais pra mim É isso mesmo? Eu não quero mais ser como eu quero Vou deixar teu Espírito agir Vou me derramar Em sua presença Te adorarei Te exaltarei Te amarei Porque solta o Senhor Solta o Senhor Adore Rosa de Saron Rosa de Saron Mostra ele Ele está te vendo Estrela da manhã Ele te contempla Meu libertador E me toma em suas mãos Rosa de Saron Passeia com ele Abraça ele Meu libertador Glória a Deus Glória a Deus Meu libertador Meu libertador E me toma em suas mãos E me toma em suas mãos A CIDADE NO BRASIL